Nós já vimos o que era energia, era a mesma coisa que massa, é o que dá realidade às coisas. Tivemos até uma aula sobre um objeto que é o mais comum no universo, que não precisa de muita energia para ser fabricado, que é a luz, porque não tem massa. Tudo quanto tem massa, a energia é massa vezes a velocidade ao quadrado. Mas depois a velocidade da luz no vácuo ao quadrado. Precisa daquela energia para a gente ser feito. Que deu aquele número terrível para fazer o planeta Terra e para cada um de nós também daria. Mas há outro tipo de interações curiosíssimas, que é uma que se chama calor. E o calor é aquilo que passa a interação entre um objeto quente, cheio de quentura e um objeto mais frio. Segura lá! Não era fácil levar isto até ao sétimo andar, pois não? Assim era difícil. Porque não é ficou e depois tinha mudado de dedos e de mão e tal. Portanto, o que está a ver é uma interação entre um objeto com muita quentura e outro com menos quentura. Mas a gente o que é que faz? Para provar que existe mesmo essa interação, essa interação é o calor. A gente põe um copo por fora. E mesmo assim, ainda era difícil, não era? Mais suportável, mas se a gente impedir mesmo que a interação, que é a passagem de calor de um objeto com mais quentura, para um objeto com menos quentura, pondo um isolante, a minha querida pegando-a por aqui, levava isto até ao fim do mundo. Não é? Levava. Levava. E isto prova que o calor, é muito simples o que é o calor, é a interação que existe entre um objeto com mais quentura e outro com menos quentura. A palavra quentura desapareceu do português. Mas existe. E foi substituída por outra, que é a temperatura. Mas que é bastante enganosa esta coisa da temperatura, como vamos adiante ver. Calor é isto. É uma interação. E há outra interação, que eu, quando falei com a Leonora, falei sobre ela, o que foi? Então, perguntava-lhe, vamos lá até ao sétimo andar. E quanto mais havia interação entre ela e este corpo, este galão cheio de quentura, mais ela dizia que era difícil. Depois, quando deixou de haver esta interação calor entre isto que está muito quente e a Leonora, ela disse que era capaz de levar isto até ao fim do mundo. Só que, para levar isto até ao fim do mundo, a gente cansa-se. É uma experiência que todos nós temos. Se a gente andar 30 quilómetros, cansa-se. Se andar 100, cansa-se mais. E, então, foi por causa desta experiência básica de todos os seres humanos que apareceu a noção de trabalho. Então, calor é uma interação entre dois sistemas com diferentes quenturas. Trabalho, eu posso medir pelo cansaço, ou seja, pelos metros que eu ando. E foi assim que a gente definiu e começou a medir. O trabalho foi, é uma força vezes o seu deslocamento. No caso de nos transportarmos a nós, é o nosso peso vezes o deslocamento. Então, a ver que isto tem a ver com a experiência de todos os dias, uma experiência humana, que é a gente cansar-se. Claro que há outro, para além da gente se cansar quando anda no mesmo nível, há outro trabalho, que esse até é mais esgotante. Como viram, lembram-se, nas primeiras aulas, que a gente viu que o mundo não era simétrico por causa da gravidade. Andar num plano e subir é diferente. Portanto, existe uma outra coisa, que é trabalho, claro que tem a mesma definição, a força vezes o deslocamento, mas que é fazer subir um peso. Desde que a gente seja capaz de fazer subir um peso, está a fazer... Força e deslocamento faz trabalho. Porque não basta fazer força, é preciso fazer trabalho. Tu podes estar... Tu podes estar a fazer toda a força do mundo e não fazer trabalho nenhum. Por exemplo, quem há alguma vez, quando se está a fazer ginástica, isso tem os músculos todos em tensão. Ou nas lutas marciais, estão os músculos todos em tensão. A pessoa está a fazer forças desgraçadas, não está? Ou seja, nós somos capazes, todos nós, de pôr os nossos músculos a fazer uma data de força e estão a fazer algum trabalho. Zero. O que é que estão a fazer, então? Só podem estar a fazer uma coisa. É calor. Porque quando a gente tem uma força que não desloca ou levanta um peso, a gente não está a fazer trabalho. Aliás, nós até temos um ditado em português, quando o trabalho não é útil, ou seja, não faz o deslocamento de um peso e só faz calor. Chama-se trabalhar para aquecer. Quando se trabalha para aquecer, isso é a última das inutilidades. Esta definição de trabalho é uma definição muito velha, porque, assim, vem da nossa experiência, por todas as inutilidades. Mas a definição precisa foi dada em 1837 por um senhor chamado Gibbs, que é esta, que é um sistema faz trabalho se ou no seu ambiente, naquilo que o circunda, ou dentro do sistema, ele for capaz de levantar um peso. Se for capaz de fazer isso, está a fazer trabalho. Se não, está a fazer calor. e isto tem uma maneira muito simples de ser vista. Nos sistemas, é preciso a gente ter noção também do que é sistema e o que é que a gente quer dizer quando fala de sistema. Um sistema, o que quer dizer dos clássicos antigos é a união de coisas. Ou seja, nós somos um sistema. Somos a união de milhões de átomos, de milhões de coisas e portarmos muito juntos, pois temos um comportamento diferente de cada uma das partes. Nós todos temos um comportamento diferente do braço. Claro que também teríamos um comportamento diferente se não tivéssemos o braço. Portanto, o sistema é a união de todas as partes. Vamos ver um sistema que fosse uma bateria mais, menos e depois ligado aqui a uma placa de aquecimento e aqui um depósito com água. Um vaso com água. Se eu considerar este sistema todo, tudo isto unido, o que é que faz a bateria? Aquece a água. Portanto, o que é que faz? Calor. Agora, suponham que era um sistema que era só a bateria até aqui. Eu aqui podia pôr um motor e pondo um motor podia levantar um peso. De modo que esta bateria pode fazer trabalho e pode também fazer calor. E é isso que nós estamos limitados sempre ao fazermos trabalho, fazemos calor. Isto, a soma do trabalho com o calor dá a energia. Mas há um bocado deste um bocado desta energia que nós não é trabalho nem calor e que acontece independentemente daquilo que o sistema queira fazer e que é radiação. Portanto, nós temos esta coisa que é radiação. A radiação foi nos finais do século XIX estudadíssima. Porque a radiação tem propriedades únicas. O calor, como vimos, é uma interação. A radiação também é uma interação. O trabalho, já sabem, é aquela coisa que vai cansar-se. mas a radiação é uma interação. Mando luz daqui para lá, mando diversos comprimentos de onda, é a interação. O calor é a interação. Este galão está isolado e eu agora posso ir bebendo e bebricando. E claro que lá dentro, com as interações entre a criatura do café com leite com o mundo exterior dos homenores, ele vai estar mais tempo com maior cantura. Mas há um bocado dessa cantura que ele vai perder, quer eu gosto, quer não. Que é por radiação. Ele vai radiar. Vai emitir radiação, ou seja, ondas. O espectro, ou seja, a qualidade dessa radiação depende da temperatura da temperatura a que está o corpo. Claro que antes ou foi preciso ter o conceito de temperatura. Porque no conceito da interação de calor, a nossa experiência não é tão clara como é no caso do trabalho. Força a vez, o deslocamento a gente é simples. Se a gente anda há muito tempo com o nosso peso, cansa-se. Se a gente levar um grande peso a mais, cansa-se mais. Mas no calor, na interação que é o calor, tem propriedades que não são completamente intuitivas. Por exemplo, nós esta sala estará a quê? 20 graus? Vamos esperar. 20 graus. Estamos confortáveis. 20 graus. Agora, tudo, porque isto está em equilíbrio, toda esta sala, todos os objetos desta sala estão também a 20 graus. Agora, eu não sinto frio nas mãos. Vocês também não sentem frio nas mãos. Ou seja, se eu puser a mão sobre o tampo, ponham lá a mão sobre o tampo. Sentem frio. Se puserem sobre o metal, eu peço que façam lá a experiência. Parece muito a mais frio, não parece? mas deve estar também a 20 graus, porque isto, a temperatura é igual por todo lado, portanto, está em equilíbrio. Se a mão se sente mais fria, deve ter uma razão. Se sente mais frio. E a razão só pode ser que a interação entre a minha quentura e a quentura do metal é maior do que entre a minha quentura e a quentura do tampo da mesa. Ou se nos cumprimentarmos a gente não sentimos-nos todos mais ou menos à mesma temperatura. Em cima do metal, nós sentimos que está mais frio porque a interação é maior, ou seja, nós perdemos mais calor para o metal. E de onde é que vem o calor? Da nossa mão. Nós estamos a extrair calor e a gente sente que tem a sensação de frio. Mas nós, nós estamos a 36 graus e meio, mas a sensação no ar com quem estamos também a trocar calor não é a mesma sensação que temos quando pomos em cima do metal porque trocamos mais calor. Aliás, toda a gente tem a experiência, suponho, na maior parte de vocês, de pôr álcool ou éter ou água oxigenada em cima da pele. Quando a gente põe, aquilo sente-se muito frio, não sente? Mas é que se sente mesmo frio naquele sítio. E por isso é que aquilo deve ser anestético porque enquanto a gente está distraído com o frio não... Desculpe, o sangue vai-se embora e aquilo a gente não sente a dor. Vocês... A razão porque quando põem líquidos que são evaporáveis em cima da pele naquele local sentem frio é porque posto lá um objeto vocês têm logo uma interação com ele que é o calor, que é vocês têm uma quentura e o outro objeto têm outra quentura. Porquê que se sentem muito a frio? É porque o éter vai evaporar-se ou a água oxigenada. E vai evaporar-se como? Porquê? Vai evaporar-se porque vocês estão a transferir calor para o éter. e como o fluxo de calor naquele local para o éter é muito grande a sensação na pele é de frio. Mas são vocês que estão a aquecer o éter. Estão a passar a vossa quentura para a quentura do éter. Quanto maior for a febre quanto maior for a temperatura a quentura que a gente tem mais calor passa. e então passou a ter-se a ideia que era preciso ter um parâmetro que não dependesse só das nossas sensações porque estar mais quente ou estar mais frio depende da textura do objeto. Há objetos que a gente por muito quente que esteja uma folha de metal muito apolida a gente olha para lá e julga que está frio não é? A gente até diz o vidro é um material frio pois se tiver madeira a gente não é se fosse tudo forrado de madeira a gente sentia outro tipo de ambiente era um ambiente mais quente mas isto não é maneira de se medir e foi por isso que se inventaram os termómetros o primeiro termómetro que houve foi de um senhor chamado Galileu e o termómetro do Galileu era muito simples era um reservatório com um líquido um tubo com o mesmo líquido e depois um um local de expansão de gás o líquido tinha um determinado nível então a ver consoante a temperatura assim isto subia e descia só que o líquido também sobe e desce por causa da pressão atmosférica nós temos uma coluna de ar de 10 km a fazer peso em cima de nós que tem faz trabalho sobre nós a gente nós somos criados nascemos e evoluímos com esta pressão que são toneladas 10 km a volta de 1 kg por centímetro quadrado é quanta arte está a pesar em cima de nós que tem consequências interessantíssimas eu durante muitos anos quando tinha a vossa idade tinha alergias e as alergias quando é que coincidem é com os exames junho e julho que é os polans eu vivia no terror das alergias e quando as aulas acabavam ia até à guarda e acontecia uma coisa que durante muitos anos eu não percebi o que é que era aqui às vezes ia com uma alergia a uma coisa do outro mundo e quando o comboio começava a subir da covilhã para a guarda havia uma altura na subida que a alergia me desaparecia como se desse um interruptor ficava absolutamente sem alergia nenhuma isto foi durante muitos anos um mistério para mim e depois o mistério deu como deu razão a quem dizia que estes termómetros não eram fiáveis porque dependiam da pressão atmosférica o que acontecia é que as minhas alergias eram devidas a ácaros e a polans a bexinhos que eu não parei os polans também os ácaros e os polans aqui em Lisboa são apanhados e eles cresceram com a pressão atmosférica de 10 mil metros a guarda está a mil portanto mil metros a pressão atmosférica é menos 10% portanto em vez de um quilo por metro por centímetro quadrado é 900 gramas por por centímetro quadrado o que é que acontecia aos bichos explodiam e de repente os ácaros todos desapareciam dentro de mim e eu ficava excelente portanto estão a ver que o termómetro do Guilileu foi uma boa tentativa mas não dava muito para para medir temperatura de uma maneira fiada porque dependia da pressão a que se estava então houve a ideia de fazer termómetros de que não dependessem da pressão atmosférica da coluna da água ou seja que me dissem a mesma temperatura aqui em Lisboa e na guarda e foi por isso é que vocês devem ser a última geração que ainda tem como imagem do termómetro aquela coisa de mercúrio que a gente punha debaixo do braço que os nossos pais punham para ver se a gente tinha febre ainda temos isso em muitas casas mas agora já começam a meter aqueles digitais que as tantas apitam e a gente vai lá ver e estes termómetros de mercúrio aprendi muito a cedo que se pode transformar trabalho em calor e calor em trabalho porque às vezes também devo-vos confessar não apetesia muito ir para a escola e depois quando era garoto pequeno aprendi que se aquilo passasse a temperatura aí de 38 safava-me então ficava tinha muita febre e tal percebi que esfregando a ponta do mercúrio nos lençóis lá debaixo da cama aquilo a temperatura crescia claro que eu não controlava bem aquilo nem sabia o fenómeno que aquilo era de modo que isso deixou de funcionar quando uma vez olharam para o termómetro e eu tinha de 43 graus ou seja tinha transformado muito trabalho em calor porque estes parâmetros que estão aqui existem sempre existem sempre mas voltamos ao termómetro então o que é que fizeram aos termómetros fizeram um tubo de vidro em vácuo e puseram o mercúrio lá dentro o mercúrio tem uma expansão mais ou menos constante cada vez que a gente mete tem que ter uma escala e para a escala eles foram muito simples quase todas as escalas foram feitas assim quando há água e gelo estão em equilíbrio água e gelo são 0 graus mas tem que estar água e gelo porque o gelo a água tem propriedades interessantíssimas como nos disse por causa daquele dipolo a água é dos raríssimos das raríssimas moléculas que quando solidifica aumenta de volume tem que aumentar lembram-se daquela história de porque é que a gente não vai por chão ou baixo não é? há os eletrões que aguentam a gente um eletrão aproxima-se todo de um eletrãozinho lá do outro átomo e isto aguenta a gente cá por cima não é? chamam-me escurinho muito apocininho porque é das coisas mais fascinantes como é que uma coisa que pede a 10 levantada menos 31 quilos me consegue que eu não vá para o chão abaixo é um fascínio não é? é é uma coisa muito apocininha estas forças na água quando as moléculas todas se juntam da água aquilo tem que ficar um bocadinho um ângulo maior e aquilo se expande portanto mas quando está água e gelo é 0 graus quando está água e vapor de água ou seja a água a ferver mas está a vapor de água e a água a ferver diziam sangue e como na revolução francesa nós acreditámos que o melhor sistema de numeração era o sistema decimal passou a ser esse os graus celsius aquilo que dominaram aquilo que nós utilizamos hoje para dizer para indicar uns aos outros qual é o grau de quentura no planeta ou seja a temperatura do ar mas deves dizer que o 0 a 10 não é o melhor sistema de numeração aliás há um sistema de numeração que a gente nunca abandonou e que é o sexagesimal o sexagesimal foi o primeiro grande sistema de numeração que existiu dos babilónios na suméria era o que utilizavam era o sexagesimal 60 a base 60 porquê que usavam a base 60 porque tem muitos divisores é possível dividi-la muitas vezes e há uma coisa essencial há um parâmetro essencial que ainda é medido na base sexagesimal e que é que são as horas não é? as horas o minuto tem 60 segundos a hora tem 60 minutos e o dia 24 horas que é 12 que é um divisor de 60 dá 24 horas portanto quando a gente vos disserem que isto o melhor sistema de numeração é o decimal lembrem-se sempre que nas horas a base é o sexagesimal mas enfim no caso dos termômetros a gente adotou isto mas claro que a expansão de um líquido num tubo depende também não é completamente linear de 0 a 100 ou seja umas vezes há umas zonas de temperatura onde expande mais outras vezes onde expande menos e então houve quem pensasse que o que era bom 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 era mesmo fazer um termómetro em que o que expande fosse o gás e então fizeram objetos em que tem o gás e depois está ligado ao sistema de líquido de tal maneira que a pressão dentro a pressão interna e a pressão externa dão por esta altura à medida da temperatura porque a pressão varia na razão direta da temperatura e o que as pessoas verificaram é que quando para qualquer para qualquer gás tinham uma temperatura e faziam a razão entre a pressão a pressão dentro de um gás seja ele qual for quando estava à pressão de evaporação da água e quando estava à pressão dos 0 graus ou seja da água mistura de água líquida e sólida e sólida quando faziam esta razão PE sobre PS independentemente do gás por exemplo se isto fosse hidrogênio isto fosse hélio isto fosse árvore não fosse o que fosse às tantas dava a razão entre estas duas pressões para uma temperatura que é de 0 absoluto dava 1,3669 se vocês quiserem então têm duas equações que são isto foi feito foi ao acaso mas deu uma coisa certíssima que é a razão entre as pressões quando é vapor e do vapor gelo dava 1,3669 e as temperaturas dava 100 graus celsius se vocês substituírem as pressões pelas temperaturas porque a pressão é dada por é o número de moléculas vezes uma constante que é de Boltzmann vezes a temperatura portanto como para as mesmas moléculas que não aumentaram lá dentro do reservatório são as mesmas o Kp é uma constante o T é a temperatura de modo que vocês têm uma equação que é a temperatura do vapor d'água a temperatura do gelo a razão é 1,3669 e a temperatura do vapor menos a temperatura do gás é 100 graus centígrados e isto deu que quando a temperatura é 0 ou seja o 0 absoluto 0 mesmo é a menos 273 graus ponto 16 e isto passou a ser a grande medida é uma medida absoluta de temperatura a ver uma medida absoluta de temperatura portanto 0 graus que passaram a achar chamar-se Kelvin foi o homem que fez estas contas e é o 0 absoluto como havia um método pelo qual nós éramos capazes de saber a temperatura e medir a temperatura independentemente da pressão independentemente do material com que estava a fazer o termómetro nós descobrimos uma coisa nas propriedades da quentura fundamental é que se eu tiver um corpo A à temperatura A igual a um corpo à temperatura de um corpo B e se a temperatura do corpo B for igual à temperatura do corpo C então a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo C e isto de uma coisa que já tem esta intuição que é fascinante que é temos esta intuição não sei porquê se A é igual a B e B é igual a C então A é igual a C nós temos isto não é? julgamos que isto é verdade não é? é intuitivo agora vocês pensem bem que isto não é bem bem assim por exemplo dois rapazes que gostam da mesma rapariga normalmente não são grandes amigos não sei porquê não ficam grandes amigos portanto esta coisa do A igual a B B igual a C A igual a C não é sempre verdade em biologia certamente não é verdade em design de certeza que não é verdade mas em temperatura é verdade e por isso ficou a força desta medida da temperatura para uma avaliação de quão quente uma coisa está mas não é objetos com a mesma temperatura podem ter quantidades de calor muito diferentes à mesma temperatura ferro e à mesma temperatura outro objeto qualquer não tem a mesma quantidade de calor porquê? porque a forma de armazenar o calor é diferente muito diferente e mete-se com os parâmetros que são a capacidade calorífica mas a descoberta que era possível haver temperatura que havia um zero absoluto para a temperatura trouxe a explicação para este outro parâmetro que é o da radiação nós estamos a 36 graus e meio Celsius por exemplo a conversão de graus Celsius em graus absolutos é simples se vocês tiverem graus Celsius somam 273 e ficam com graus Kelvin portanto a 36,5 graus centígrados mais 273 dá qualquer coisa como 309.5 graus Kelvin mas nunca digam a ninguém que tenha com 300 e ponto 300 e 9.5 graus Kelvin que é a vossa temperatura normal porque os graus de graus não são utilizados na linguagem corrente mas são fundamentais porque há uma propriedade que é para a temperatura de 0 graus Kelvin o mundo fica muito diferente na próxima vez vamos ver como é que o mundo fica tão diferente quando a temperatura é mesmo 0 porque há um 0 absoluto estão a ver com o termómetro de gás nós descobrimos que há um 0 absoluto não se pode ter temperaturas inferiores a 0 graus Kelvin não existe mas com esta definição de temperatura foi possível relacionar a temperatura dos objetos com o que nós e qualquer objeto radia a radiação é proporcional à quarta potência da temperatura ou seja nós radiamos isso é o que fica para vocês calcularem não vamos fazer outra coisa se vocês puserem nesta que é a constante de Bolt se puserem este é famoso se puserem aqui a vossa temperatura em graus Kelvin portanto 319.5 graus vocês têm a quantidade de energia que radiam todos nós radiamos claro que depende depois isto é por unidade de área depende da área de cada um mas em média nós mesmo sem estarmos em interação com um objeto ou outro através de calor ou sem estar a fazer trabalho talvez a energia é sempre para estes 3 parâmetros se a gente não tiver está a mandar radiação e vocês sabem que radiação é a mesma coisa que luz e ao contrário da maior parte das interações não precisa de meio material eu aqui do calor fui capaz de pôr um isolante ou seja me peço que haja interação chamada calor agora na radiação a radiação como não tem massa é uma coisa muito muito barata ao universo se fazer existe por todo lado e vocês vão ficar espantados que cada um de nós radia em média 100 watts quantos é que estamos aqui 3 5 7 9 10 11 nós aqui nesta sala estamos a radiar 1,1 kilowatt já é uma barra de aquecimento não é desprezável por isso uma sala cheia de gente aquece mas quando fizerem design não se esqueçam disso não se esqueçam de contar que uma coisa com pessoas e sem pessoas são coisas completamente distintas porque a gente tem esta coisa de radiar 100 watts mas porquê que a gente não vê porquê que a gente não vê a nossa radiação é que a forma como os corpos radiam ou seja a forma quero dizer os comprimentos de onda da radiação isto é a radiação total ou seja em todos os comprimentos de onda mas se eu fizer um gráfico em que tenho aqui os comprimentos de onda e aqui a potência radiada eu terei que para uma temperatura T1 este tem este andamento ou seja tem um pico a um comprimento de onda se eu tiver uma temperatura T2 menor que T1 T2 é menor que T1 o comprimento de onda aqui onde está o pico da radiação é maior e é por isso que vocês quando o Sol está a 5500 graus Kelvin e este lambda está no amarelo que é uns quantos umas quantas 5500 anos nós estamos aos 309 graus Kelvin e qual é o nosso lambda 2 olha é à volta de 10,2 micrames que é no infavermelho mesmo mas se a gente visse no infavermelho ou qualquer bicharou canto pai e que tenha sensores no infavermelho nós somos verdadeiramente faróis uma lâmpada de 100 watts é uma lâmpada potente não é? já viste o que era a gente por isso é que deu aquele para fazer aquele filme daqueles parceiros que vêm cá caçar a gente como é que se chama aqueles filmes já não lembro mas há uns filmes que há uns parceiros que vêm cá caçar a gente e o que eles têm censores nos infavermelhos é o predator não é? pronto o predator todos os predadores a grande ambição de um predador qual é? é não ser visto e ver a presa de modo que os predators aquilo tem muita graça porque os parceiros têm uma visão nós não temos visão para radiar-se porque eles têm aqueles aqueles fatos de fora que mantêm a temperatura muito abaixa portanto eles não radiam a gente não vê e não refletem não vê e o que é que eles têm? têm ascensores de centrados a 10,2 microns a 10,2 microns a gente é um farolão de modo que tirando lá o Schwarzenegger o resto não é capaz ninguém de dar cabo daqueles dos predators é por causa desta coisa da radiação e o que acontece é que este pico de radiação ou seja se vocês fizerem λ1 vezes T1 é igual a λ2 vezes T2 ou seja o máximo do comprimento de onda a que um objeto radia varia inversamente com a sua temperatura se tiver muita calor muito alta a temperatura radia em comprimentos de onda muito apacadinhos se tiver temperaturas mais baixas em comprimentos de onda mais baixo e claro que também a quantidade de radiação isso é que é uma variação brutal é que a quantidade de radiação varia com a temperatura é a quarta potência da temperatura portanto a gente basta um, dois graus de temperatura no nosso corpo para ser terrível por duas coisas primeiro é a quentura que aumenta imenso depois como a quentura aumenta as trocas com o ambiente com o meio ambiente aumentam muito e a radiação aumenta muito e por isso é que a gente se sente alquebrado com a febre para além de aumentar a velocidade das reações químicas mas basta um, dois graus e a gente está a perder imensamente mais energia esta troca de calor entre nós e o ambiente tem um aspecto engraçado e deu um ditado que é que os gatos não gostam de água fria e depois também daí se tirou uma conclusão errada que é os gatos não sabem nadar os gatos nadam fabulosamente só que aqueles os gatos eu devo dizer que tenho um fraquinho de gatos mas pronto os gatos vivem a 39 graus e meio à superfície de modo que vocês estão a ver que quando a gente está entrando na água do mar e está aí por 17, 18 graus a gente apanha um grande choque térmico não é? o pobre mexano está a 39 e meio de modo que tem que ter a água muito mais quentinha para se sentir confortável dentro da água de modo que os gatos não gostam muito na água fria é uma coisa porque estão a radiar como o raio e depois a troca de calor é imensa passar trabalho a calor a gente já viu trabalhar para aquecer é não resulta nada do calor do calor não resulta nada agora acontece que com o calor eu sou também capaz de fazer trabalho porquê? porque na interação entre a fonte quente que é o meu galão e a fonte fria que é este copo isolado é óbvio que o ar entre ambos vai mexer vai andar e sempre que eu tenho uma massa ou seja um peso porque há gravidade uma massa que mexe eu estou a fazer trabalho lembra-se a definição de trabalho é no sistema e no seu ambiente haverá trabalho quando o sistema ou no sistema ou no seu ambiente ou em ambos houver uma elevação de um peso de modo que se eu conseguir fazer com que a interação chamada calor fizer andar um peso uma massa não é igual mas uma massa numa gravidade dá um peso eu tenho um trabalho e é por isso é que a gente anda de carro é porque cada vez que aquilo a gente dispara a vela aquilo o gás óleo atira para aí não sei quantos milhares de graus faz um ganda calorão cá fora está digamos num dia como hoje 18 graus há uma ganda troca de calor ou não há e portanto dentro há um ganda movimento de massa havendo um ganda movimento de massa o que é que acontece ao postão do carro anda utiliza este calorzito que está aqui entre os dois copos calorzito que está aqui entre os dois copos não faria andar muita coisa uma mortalha de papel mas enfim mas agora no carro é uma temperatura que é a temperatura de explosão lá do combustível que faz andar que está a trocar calor com o meio ambiente faz andar o postão e a gente transforma calor em trabalho só que há um azar que falaremos para a próxima vez é que o corpo que tem menos quentura não aceita o calor todo que o outro lhe está a mandar há um bocado de um senhor chamado Cláusio descobriu isto quando tem um corpo com uma enorme quentura outro com pouca quentura há uma interação que é o calor o calor faz trabalho que tem que haver interação mas há um bocado dessa interação que o corpo com menos quentura pura e simplesmente se recusa a absorver a esse bocado chama-se enzoropia e é o que causa esta confusão no mundo mas isso é para a próxima aula mas o trabalho é porque a gente pôs massas em movimento portanto vocês têm calor que faz trabalho trabalho que faz calor e sempre isto está mergulhado em radiação só não há radiação quando a temperatura do corpo for zero graus Kelvin quando for o zero absoluto o corpo não radia um corpo não que radia não se vê pô não não se pode ver não há interação nenhuma porque lá não sai calor porque a gente apercebe-se das coisas quando interage com elas se não sai radiação não há trocas de calor o mundo é o mundo a zero graus Kelvin é um mundo muito estranho mas isto falaremos mais tarde agora temos o trabalho o que é que eu posso fazer com o trabalho já vimos que o calor quando está entre uma fonte quente e uma fonte fria há um bocado de calor que a fonte fria rejeita receber que é a tal entropia que falaremos para a semana e no trabalho o trabalho a gente nunca rejeita trabalho a menos que na parte do trabalho haja uma parte que seja transformada em calor quando é que a gente transforma trabalho em calor quando há atrito quando há atrito o atrito é o que limita a velocidade dos nossos aviões hoje já andaram de avião de vez em quando e lá o comandante sente-se na obrigação de dizer vamos a não sei quantos milhares de metros e a temperatura lá fora é menos 50 graus centígrados o que é verdade porque aquilo está um ar muito raro feito estão a ver o P igual a NKT a pressão é muito baixa a temperatura é muito baixa só que se forem ao cockpit ele tem lá um sensor a medir o bordo de ataque da asa lembram-se aquela coisa que faz as asas andar para cima e para baixo que é o bordo de ataque se forem lá ao cockpit ele está sempre a monitorar a temperatura no bordo de ataque e se calhar o bordo de ataque vai para aí a 20 graus centígrados porque apesar de haver pouco ar aí a mil quilómetros por hora o atrito do ar é tão grande que aquece a asa e porquê que a gente está limitado porque é que não se faz velocidades maiores é uma razão simples que a gente não temos ainda materiais que aguentem 3 mil graus Kelvin portanto se ele continuasse a aumentar a velocidade que era completamente factível com os motores que hoje nós somos capazes de fazer os tais pistões que fazem andar a transferência de calor que faz andar os pistões nós éramos capazes de andar a Mach 3 3 vezes a velocidade do som 4 vezes a velocidade do som só que as asas derretiam e como se lembram se o papel não continuar a subir aquela coisa depois é mandada pela gravidade não é e a gente muda de feitio e mudar de feitio é uma coisa terrível é uma coisa é como a quentura estão a ver tem um corpo quente depois uma fonte fria a fonte fria recusa um bocado do calor da fonte quente e isto é uma experiência comum todos os dias já todos nós partimos um copo pelo menos não é partiu um copo em teoria quando a gente parte um copo a única coisa que a gente faz no copo é ele perder o feitio porque os átomos ficam lá todos espalhados no chão não é todos espalhados e a gente era capaz de sonhar ser capaz de pôr o copo outra vez junto aliás a nossa primeira reação quando escaqueira alguma coisa lá em casa é ir colar não é é ir colar depois anda-se à procura das peçazinhas mas aquilo nunca fica bem bem na mesma para não nunca isto é por causa da entropia há ali um bocadinho de algo que faz que é recusado que é um grande mistério porque é que é recusado mas existe esta coisa da recusa quando a gente muda o feitio às coisas eu aprendi isto num café porque houve um senhor lá o dono do café que um cliente lá lhe deu um encontrão num copo o copo partiu-se e ele com o ar muito calmo disse olha deixe estar foi o copo perdeu o feitio mas é o que é porque o vidro é o mesmo a massa de vidro é o mesmo só que perdeu o feitio e o feitio depois não é possível voltar a pôr como era portanto quando vocês desenharem seja o que for lembrem-se disto do trabalho do calor e da radiação dir-me-ão mas isto tem mais a ver com quem vai para design industrial não tem porque vocês podem querer tirar partido de sensações e de sedução por radiação a pessoa passa perto de centro de calor a pessoa passa perto de centro de frio a pessoa passa perto e tem sensações porque se vocês repararem estes três parâmetros que estão aqui são da nossa experiência diária como é que a gente conseguiu a medida do trabalho temos esta coisa que nos cansamos quando andamos e medimos por força vezes o deslocamento até e o calor olha a interação que há entre dois corpos com quenturas diferentes e a radiação é aquilo que a gente vê quando aquece em brasa um ferro nos ferreiros quando a temperatura é mais baixa no ferro a gente diz que está ao rubro porque o comprimento de onde está nos vermelhos quando a gente está a aumentar a temperatura no ferro às tantas o ferro fica branco porquê? porque o comprimento de onda aqui ele está a radiar mais andou para os comprimentos de onda mais baixo claro que não é possível fazer a 5500 graus o ferro porque entretanto ele derreteu mas a cor dos objetos tem a ver com a radiação que eles imitam que está por sua vez ligada à temperatura e o trabalho o que é que faz andar a gente? o trabalho tem propriedades interessantíssimas porque é baseado na força e no seu deslocamento e a força a força é utilizada aqui para definir o que é o que é trabalho que é a força vezes o deslocamento mas nos grandes parâmetros deste universo nós temos juntos como já vimos há uns tempos espaço e tempo são a mesma realidade então eu posso fazer uma outra conta que é a força vezes o tempo eu vou chamar a isto impulso por exemplo se vocês estiverem a fazer força numa mola se largarem a mão aquilo salta faz trabalho faz trabalho mas vocês este ano é ano de Jogos Olímpicos não é? é 2012 é Jogos Olímpicos então vão ver muitas vezes isto em funcionamento o impulso que é o parceiro que vai saltar em comprimento o que é que faz o saltador em comprimento põe-se a correr que nem um doido não sei se já repararam que há muitos corredores de 100 metros e de 200 metros que também são campeões de salta em comprimento sabem porquê? é porque o impulso a força vezes o tempo dá a velocidade a que eles partem é igual à massa vezes a velocidade e a quantidade de movimento de modo que o que é que faz um grande saltador em comprimento? faz que ele corre que nem um desesperado pois tem a tábua da chamada e quanto mais tempo ele tiver o pé da chamada a transferir MV quanto mais tempo lá estiver maior a velocidade ele salta-se ele salta-se e como a velocidade inicial é a velocidade com que ele parte e não há outra mais longe vai saltar saltador em altura o que é que ele faz vocês vão reparar que muitos dos saltadores em altura o pé da chamada ou seja o pé onde a força vezes o tempo quanto mais tempo ele lá estiver a fazer força mais alto salta o sapato do pé da chamada tem um design diferente e as lesões a maior parte também são no pé da chamada porque há uma coisa curiosa quando a gente faz um gráfico do saltador em altura o que a gente vê é ele salta daqui com uma velocidade e depois faz isto se a gente tiver aqui espaço e aqui tempo ele faz um movimento só depois desce é que uma vez ele ter deixado o pé de chamada no caso do salto em altura do chão ou na tábua da chamada para o salto em comprimento se vocês forem medir a velocidade dele ao longo do tempo no salto todo a velocidade desculpem vou fazer isto outra vez é para que a ver aqui a princípio é muito alta aqui depois passa por ser zero ali e depois é negativa que é quando ele está a crescer mas é constante portanto ele parte àquela velocidade e a essa velocidade vai andando não tem outra e isto são as relações que fazem da interação nossa dos objetos com o meio ambiente é isto nem mais nem menos e nós empregamos isto na vida todos os dias e qualquer destes conceitos é da nossa experiência cotidiana não tivemos aqui a inventar nada o que é que fizemos foi pôr medidas em cima da nossa experiência cotidiana para fazer o que para ver o que é que vai acontecer para sabermos o que é que vai acontecer o parceiro quando treinam os saltos em comprimento que agora devem andar para treinar lá para os jogos olímpicos vocês já repararam não sei se já viram alguma vez eles treinam a corrida com um parceiro com uns arneses e um parceiro a fazer força atrás deles para não os deixar correr já repararam nisso são de reparar quando virem treinos como eles treinam quer os sprinters quer os saltadores e depois treinam uma coisa que é a chamada que é aguentar o pé lá eles vêm a correr que nem uns desalbados é muito difícil a perna que está a fazer a chamada aguentar-se lá embaixo porque ele vai com uma impulsão brutal mas quanto mais tempo ele tiver lá o pé embaixo mais longe vai chegar porque ele vai converter a quantidade de movimento em força vezes tempo em impulso e vai saltar porque ele cria esta força vezes o tempo andando à velocidade 1 que é corte nem um desalmado e sai à velocidade 2 a velocidade 2 depende como ele transforma a quantidade de movimento com que ia num impulso aliás vocês já viram filmes da partida para o espaço não já já viram vocês já repararam que há ali um momento em que o foguete fica parado já está desagarrado das coisas mas está parado não está e depois aquilo tem que a gente está todos a rezar quando é lançamento de satélites porque aquilo os motores têm que estar todos equilibrados que é para dar uma força vezes uma força que dê esta velocidade para ele fazer esta trajetória porque se um dos motores der mais impulso ou seja força vezes o tempo que os outros aquilo roda e a gente tem que explodir a bendita coisa aquilo que são 80 metros expulsivos num foguete mas é sempre isto é a conversão de impulso em movimento no caso da força a fazer trabalho então aí dizem o saltador a parte do trabalho que ele não é capaz de transferir para o salto o que é que fica a fazer olha fica-lhe a aquecer o pé e a tábua é o chamado trabalhar para aquecer não lhe resultou em nada não há nada de útil vindo dali e era isto que eu hoje vos tinha para contar o que vocês vão calcular em casa é calcular não vão vão escrever uma coisa sobre trabalhar para aquecer um ensaio fazer um ensaio sobre trabalhar para aquecer está bem vocês para a vossa rica saúde nunca andem a trabalhar para aquecer está bem é porque o trabalhar para aquecer é um desperdício já viram o que é o tipo treinou que nem um desgraçado para transformar para ganhar os jogos olímpicos se ele não transforma o impulso todo em quantidade de movimento esteve a trabalhar para aquecer e não ganhar medalha para a próxima vez vamos ver o mistério que havia na radiação porque havia um mistério no século XIX na radiação é porque é que o comprimento de onda ao qual saía a maior parte da radiação dependia da temperatura e só nos anos 10 e 20 do século passado é que isso foi respondido com a teoria do Uxquanta de modo para a próxima vez a gente vai ver das energias que são recusadas neste universo e nos saltos que dá a energia neste universo e o desejo de um resto de uma semana excelente porque isto hoje foi denso não foi? mas foi engraçado e agora deixem-me lá beber o meu galãozinho até já tchau Obrigado. Obrigado.